Aquele é a cozinha, vai? Aquele óh, vai, no óh. Oi, pessoal, tudo bem? Alô? Tudo bem? Bom, pessoal, agora que tá todo mundo aqui, tá todo mundo se divertindo, a gente vai dançar um pouquinho, porque eu sei que quem assiste a novela tem que saber essa música de cor, né? Então vamos dançar, pessoal! Pessoal, afasta um pouquinho pra vocês terem espaço e pra assistir a novela. Afasta mais, mais um pouquinho, aí, pra todo mundo dançar bem legal, tá bom? Solta o som, Didinho!